É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas ali, hein? Fica loucão e se joga pra gente A falha assim pra ela A falha assim pra ela Vai, vai com o bumbum tom tom Vem com o bumbum tom tom Vai mexe o bumbum tom tom Vem desce o bumbum tom tom Vai mexe o bumbum tom tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Tum, tum, tum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem, vem, vem Vem, vem, vem Torre meu bumbum Ton, 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 ton... Autenticamente falando... o PUREITO! Mas tá sinto gol! Vua maisinho! E aí FI bind! Transcrição e Legendas Pedro Negri